Por que tantas proteções aos delatores? Veja o que é delatar quem detém o poder. Vejam as reações raivosas de quem detém o poder. Vejam as ameaças. Houve uma declaração de que o presidente Temer, logo após o julgamento do TSE, ele iria quebrar a empresa, iria levar a empresa à falência. Agora, após a entrevista, que foi veiculada dentro do livre exercício de manifestação, liberdade de imprensa, transparência, a ameaça vem com um processo criminal. É óbvio que é uma estratégia e depois de alguém na envergadura moral de Modesto Carvalhosa falar isso, é natural, é óbvio que se trata de uma estratégia para vencer a guerra da informação. Então, o que se pretende é iludir a opinião pública. É um discurso oportunista que se pretende ganhar alguns pontos. Mas, se nós analisarmos qual é a situação de Michel Temer perante a opinião pública, ela é absolutamente devastada. Michel Temer não tem credibilidade, não tem legitimidade, não tem qualquer aprovação popular. Desde o início, já não tinha. E depois, então, daquelas cenas dantescas do julgamento do TSE, essa situação se agravou ainda mais. Obrigada. Obrigada.